Um antigo hospital de Porto Alegre deve reabrir em cerca de um mês. A Associação Hospitalar Vila Nova comprou o hospital Parque Belém na zona sul da cidade, que estava fechado desde 2017. Em 30 dias, Porto Alegre ganhará 150 leitos hospitalares. Essa é a promessa da nova administração do Parque Belém. Há seis anos, o hospital da zona sul da capital fechou as portas, porque não conseguia mais pagar os funcionários. Nesta segunda-feira, a Associação Hospitalar Vila Nova, que também administra o hospital da Restinga, comprou o terreno em um leilão. Além da nova direção, o hospital também vai mudar de nome. Com mais de 70 anos de tradição, o Parque Belém passará a se chamar Sinos de Belém. A expectativa é que até o fim do ano, o atendimento seja oferecido na capacidade máxima. 300 leitos, a maioria pelo SUS.